Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Brasil registra novo superávit na balança comercial. O repórter João Pedro Neto tem as informações para a gente. Olá, João Pedro, boa noite para você. Oi, Roberto, boa noite para você também. Boa noite a todos. É isso, viu, Roberto? As vendas brasileiras para o exterior superaram em mais de 2 bilhões e 200 milhões de dólares as importações feitas pelo país na terceira semana deste mês, do mês de julho. O superávit é resultado de exportações que somaram mais de 5 bilhões e 200 milhões de dólares no período, enquanto as compras do exterior, as importações, registraram cerca de 3 bilhões de dólares na terceira semana do mês de julho. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o destaque aí nesse período foi o crescimento das vendas de produtos industrializados, que aumentaram mais de 50% em relação à média registrada em julho até a segunda semana do mês. O resultado positivo também contribuiu para esse resultado positivo a exportação de uma plataforma de extração de petróleo. No acumulado do mês de julho, viu, Roberto, o resultado também é positivo, um saldo positivo de mais de 4 bilhões e 500 milhões de dólares no acumulado até agora do mês de julho. E no ano, Roberto, esse saldo positivo da balança comercial já supera os 40 bilhões de dólares. O resultado consolidado da balança comercial do mês de julho será divulgado na próxima semana pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, isso aqui em Brasília. Roberto, volto com você aí no estúdio. Muito bom, João Pedro. Obrigado por essas informações. E olha, na mesma linha aí, a balança comercial da indústria paulista teve um saldo positivo de 2 bilhões e 900 milhões de dólares nos primeiros seis meses deste ano, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O crescimento das exportações foi de 11,8% em comparação com o primeiro semestre do ano passado. Para a Fiesp, o aumento das vendas externas está relacionado com as ações do Plano Nacional de Exportações do governo federal, criado para aumentar a participação brasileira no comércio mundial. A Fiesp destaca também a taxa de câmbio favorável e a safra recorde da agricultura. E o Brasil teve a projeção de crescimento revisada pelo Fundo Monetário Internacional. Em relatório divulgado hoje, o FMI elevou para este ano de 0,2% para 0,3% a estimativa de expansão para o produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse hoje em entrevista à rádio CBN, que o governo federal vai rever o reajuste do PIS e COFINS sobre os combustíveis daqui a dois meses. Bom, a nossa sistemática prevista na legislação, na verdade, prevê uma reavaliação a cada dois meses, né? Então, exatamente o que aconteceu agora era a conclusão do terceiro bimestre. Então, nós fizemos a avaliação e tivemos que adotar essa medida por estrita necessidade. Não havia outra alternativa que não fosse a complementação das receitas em virtude da grande rigidez orçamentária que nós vivemos no país. Bom, inclusive, parte da solução foi um corte de gastos de 5,9 bilhões de reais. E muitos outros cortes de gastos já foram feitos ao longo desse ano. Nós já tínhamos um contingenciamento de quase 40 bilhões de reais e temos adotado uma série de medidas duras de restrição das despesas. Vamos falar agora de saúde. Quem faz um transplante de medula óssea sabe o quanto é importante ter doadores compatíveis e leitos disponíveis para o tratamento. Em 2016, o Brasil registrou recorde de mais de 2 mil transplantes de medula óssea no país. Há quatro anos, Wagner descobriu que estava com leucemia, um tipo de câncer no sangue. Apesar do susto e dos dias difíceis que viriam pela frente, ele conta que o tratamento no Instituto Nacional do Câncer, o Inca, foi imediato. Fiz sessões de quimioterapia e, a princípio, não precisava do transplante. Aí, eu fiquei um ano bem e, depois de um ano, eu tive a recaída e comecei a fazer a quimioterapia de novo, todo o tratamento de novo. E, em 2015, eu precisei do transplante e não tinha um doador compatível. Aí, resolveram fazer da minha irmã. Eu fiz o transplante e ficou tudo bem. E, hoje, eu estou só fazendo acompanhamento. De acordo com dados do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o Redome, o Brasil tem hoje mais de 4 milhões de doadores cadastrados. São cerca de 850 pacientes à espera de um doador compatível. No ano passado, o Brasil registrou um recorde de mais de 2 mil transplantes de medula óssea no país. 79% deles foram financiados pelo Sistema Único de Saúde. Atualmente, o Inca é o único hospital no estado do Rio de Janeiro que realiza transplantes de medula óssea de alta complexidade pelo SUS, como foi o caso do Wagner. E, para ampliar ainda mais a capacidade de atendimento, o Instituto inaugurou, em julho, uma nova ala. Com a nova ala do Centro de Transplante de Medula Óssea, aqui do Inca, os pacientes vão poder contar com 4 novos leitos. Isso significa um aumento de 33% na capacidade do atendimento. Com a expansão, o Inca passa a oferecer 16 leitos para os pacientes. O coordenador da divisão médica do Centro de Transplante de Medula Óssea explica que o espaço vai atender tanto pessoas que esperam por novos transplantes, quanto aquelas que apresentam complicações após os procedimentos. É uma grande demanda, considerando a população da cidade e a população do estado, o que faz com que os pacientes esperem, aguardem, por um leito disponível para o transplante durante um certo tempo. Então existe uma demanda reprimida, que aumenta ainda mais a nossa importância, a importância de ampliar ainda mais esse serviço. Importância que pessoas como o Wagner conhecem muito bem. Vai ser maravilhoso para as pessoas que, porque não é tão fácil de conseguir, além de um doador, conseguir um tratamento aqui no Inca, mas com essa quantidade de leito a mais vai ser melhor para a pessoa ter mais possibilidade de tratamento, de vaga para fazer o transplante, vai melhorar com certeza muito. Para se tornar um doador de medula óssea, é preciso ter entre 18 e 55 anos, estar em bom estado de saúde e não ter doença infecciosa ou incapacitante. Hoje, um ano e meio após o transplante, Wagner se sente curado e só volta a este ambulatório para fazer acompanhamento. Agora é vida nova, né? Aproveitar o máximo que eu posso aproveitar aí. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho